Música Coronavírus em pauta. Uma reunião nesta sexta-feira na Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre com representantes dos hospitais discutiu estratégias para lidar com possíveis casos. Ainda não há nenhum confirmado na cidade e nem no estado. Mas os hospitais, pronto-atendimentos e unidades de saúde da capital estão preparados para receber pacientes caso necessário. O objetivo hoje foi alinhar o fluxo de atendimento em toda a rede de saúde. O fluxo de atendimento é basicamente orientar os profissionais de saúde a identificar esses pacientes precocemente na sala de espera identificar a situação de síndrome gripal nesses casos priorizar esse paciente a partir do momento que seja identificado como situação suspeita de coronavírus e a partir daí fazer o contato com a vigilância sanitária e proceder a investigação desse caso e o tratamento específico que ele precisar. Na quinta-feira foram descartados dois casos até então suspeitos de coronavírus no Rio Grande do Sul após a chegada dos resultados dos exames enviados à Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Outros três seguem em investigação. São moradores de Canoas, Morro Reuter e Porto Alegre. Assim que se identificar um caso suspeito, esse suspeito ele precisa usar máscara cirúrgica mas as demais pessoas devem utilizar as mesmas medidas de precaução lavagem de mãos, uso de álcool gel, equipamento de proteção individual quando se tratar de um caso suspeito. Baratas, moscas, mosquitos, ratos e animais peçonhentos. As pragas urbanas podem estar em qualquer lugar, ainda mais com a chegada do verão. O clima acelera o metabolismo desses insetos e animais que crescem e se reproduzem rápido. As pragas se estabelecem por quatro As. Acesso, alimento, ambiente e água. Então nós temos muita influência externa com relação a pragas. Então ou pouca chuva ou muita chuva ou muito calor, muita umidade. Tudo isso interfere hoje na proliferação das pragas. Então a gente aconselha que esses trabalhos de desinsetização eles sejam realizados no período de inverno e primavera quando as pragas começam a se manifestar. Então se tu fizer esse trabalho preventivo nós não teremos tanta população de insetos no verão. Apesar de parecerem inofensivos, muitos insetos e animais são transmissores de doenças. Eles são vetores de doenças. Por exemplo, nós temos um mosquito Aedes aegypti, vetor que vai passar chikungunya, vai passar dengue, a febre amarela na área urbana. As baratas, por exemplo, elas também são transmissoras através de bactérias. Todas elas fazem parte de uma cadeia alimentar. Então nós não podemos exterminá-las, nós temos que mantê-las num controle. Manter o ambiente limpo, não deixar água parada, não acumular entulho na residência ou no pátio e utilizar repelente. Maneiras de evitar a proliferação das pragas urbanas. Ao ser picado por um inseto ou animal, a recomendação é que procure um médico. As nossas unidades básicas de saúde, os postos de saúde, ou até particular, se for o caso. Mas no caso de uma picada, alguma coisa de animal peçonhento, o ideal é que tu consiga, se tu viu o animal, levar junto o animal. Não é para pegar de qualquer forma. Tem que botar luva, tem que ter um auxílio de pá, o auxílio de um pegador, colocar dentro de um vidro ou de um pote transparente para facilitar a visualização desse animal. Não botar em saco plástico, não botar em caixa de papelão, que pode acontecer a fuga. Mas o principal é procurar uma unidade de saúde. A sexta-feira será de calor intenso mais uma vez no Rio Grande do Sul. A massa de ar quente segue atuando com força e as máximas devem ser registradas na fronteira oeste, com os termômetros se aproximando dos 40 graus. Apenas algumas nuvens esparsas aparecem e o litoral norte pode ter nebulosidade maior com chance de precipitações no final da tarde. Porto Alegre terá um dia ensolarado e quente. Os termômetros marcam entre 23 e 34 graus. Em Cruz Alta, no centro-oeste, a mínima foi de 21 e a máxima chega aos 32. Na campanha, em Bagé, a temperatura varia entre 22 e 35 graus. Olhos fechados para soltar a imaginação. A proposta dessa oficina é inventar o seu próprio monstro. Ele teria olhos grandes? Pequenos? Duas ou quatro mãos? De que cor? Enfim, como ele seria? É um urso normal, ele tem dentes um pouco afiados, ele é bem fofinho e ele usa um chapéu e uma bengala também. Tipo um dinossauro daqueles que tem espinhos, mas só que ele tem asas espinhudas também, tem dentes grandes. Depois de desenhar e cortar os moldes, as crianças aprendem a transformar seus monstros em bonecos de feltro. Essa é uma das oficinas de verão do Espaço Cuidado que Mancha. Cada dia é uma atividade diferente. Tem pintura em camisetas, teatro, histórias com sucatas, confecção de mandalas. A ideia é dar liberdade para a criação e mostrar que tudo pode ser feito com diversão e consciência. Aqui os materiais são reaproveitados. A gente está naquele momento em que ou a gente reverte um pouco pelo menos dessa questão de consumo ou a gente vai comprometer as próximas gerações. Então essa geração que está aí é a geração que está aí para reescrever essa história que a gente não conseguiu. As oficinas acontecem até 21 de fevereiro da 1h30 às 6h da tarde. Podem participar crianças entre 6 e 12 anos. Já a brinquedoteca que funciona no local aceita crianças de todas as idades. A gente sempre busca, a gente prima pela infância, a infância plena, uma infância de verdade. A gente tem estudado bastante, visto com médicos, com educadores, que a infância está sendo muito subtraída em função da tecnologia. A gente não é contra o avanço, é natural isso, essa geração já nasceu com a tecnologia, mas de ter esses momentos, de estar de verdade brincando, que a brincadeira desenvolve absolutamente tudo na criança. Depois de muito trabalho, hora de conferir o resultado final. Olha aí como ficou o monstro do Francisco. Já a Laura decidiu fazer o acabamento com linha e agulha, por isso demorou um pouquinho mais, mas valeu o aprendizado. Eu achei no começo bem difícil, e que ia dar muito trabalho, mas agora eu estou costurando, e daí agora eu peguei o jeito, está sendo bem fácil. Tchau, tchau, tchau.